Olá, aqui é o Fabrício do site Cozinha Japonesa, tudo bem? Da última vez que eu fiz uma compra na loja Combine, o Marcelo me mandou alguns produtos, que são esses aqui, para eu avaliar. Alguns deles eu nem conhecia, então achei que poderia ser interessante fazer esse vídeo para compartilhar com você a minha primeira impressão sobre alguns desses produtos aqui. Vamos lá? O primeiro que a gente vai ver é esse suco aqui de maçã e limão siciliano. Ele tem 240 ml, eu acho isso muito bom para as mulheres, normalmente a mulher quando toma uma bebida de 350 ml, naquela lata de 350 ml, acaba que a bebida esquenta, a mulher não bebe tudo de uma vez assim. Os ingredientes, aqui a gente tem água, suco concentrado de maçã, suco concentrado de limão e açúcar, ou seja, açúcar é o quarto ingrediente. Então, provavelmente, eu acho que esse suco não deve ser muito doce. Vamos abrir para ver, então. Então, ele dá um copo desse tamanho, tem essa coloração, esse aspecto. Bom, agora eu vou mostrar um produto que, na verdade, quem me deu foi minha mãe, e ela ganhou de uma pessoa que trouxe diretamente do Japão. Amendoim, e por esse desenho aqui, parece ser uma pimentinha, alguma coisa parecida. Ele é todo escrito em japonês. Então, é um produto diretamente importado do Japão. Esse suco aqui, ele é produzido na Coreia, e já é processado no Brasil. Todas as informações nutricionais dele estão em português. Uma coisa que eu acho legal aqui nas embalagens japonesas, é que ela sempre tem uma indicação de onde deve ser aberta. Isso aqui é de uma praticidade incrível, assim, facilita muito a abertura desse tipo de embalagem. Então, vamos lá, vamos abrir. Vou colocar esse potinho para a gente servir. É ótimo, por exemplo, para você servir quando receber amigos, ou para quando estiver vendo um filme, um jogo de futebol. Uma coloração bonita, bacana. Vamos lá. Um cheirinho de maçã, cheirinho de limão. Muito mais de maçã do que de limão. Bem azedinho. Não é muito doce. Gostoso, bem agradável. O limão a gente sente só um pouquinho. O sabor da maçã, ele é mais presente. Bem gostoso, bem agradável mesmo. Refrescante até. No final, ele deixa uma sensação de refrescância. Agora, vamos experimentar esse petisco aqui. Muito bom, apimentadinho. Bem gostoso, bem crocante. Com uma cerveja, isso aqui deve ficar uma maravilha. Inclusive, eu acho que essa bebida aqui, se botar um saquê ou uma cachaça, para quem gosta, eu particularmente não gosto, ou uma vodka, poxa, deve ficar um drink maravilhoso. E esse petisco aqui, uma delícia. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da minha mastigação, mas é super crocante, apimentadinho. Quem conhece aquele biscoitinho japonês chamado okaki? Esse aqui, lembra bem o okaki. Agora, o amendoim, vamos ver. Não é um amendoim. É um gosto de amendoim comum. Acho que tem menos sal do que os amendoins que a gente costuma comprar no supermercado. Isso é uma característica também da culinária japonesa. Ela é mais suave em relação ao sal. Vale a pena, gostei e recomendo. O que você achou desse vídeo? Por favor, deixe seus comentários. Diga se você acha se vale a pena a gente fazer mais desses vídeos. Se você tem algum produto, algum ingrediente, ou algum utensílio que você tem maior curiosidade em conhecer, que a gente tenta mostrar aqui também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.